E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Já que o flow é de navarro, a sua vida tá por um fio Sei que você é frio, não pode crer E pra baixar o nível, eu sou pra cegar de você É na moral, meu mano, por isso você se arrepia Minha vida tá por um fio, mas eu curto essa energia Enquanto eu posso, eu reto por aqui, não pode vá Cuidado com esse fio, que é o merro que vai focar Ele fala de energia, que coisa engraçada Logo o cunhão da super-choque, é energia pra quefrada Orochi não é seu estado, então vai sentar no corte Cada vez eu não preciso, eu vou pro pote, não, meu mano, eu trago a luz Eu mostro pra você que cê é fralde, super-choque do boeiro Eu vim de baixo porque o spike é underground Eu sei que é underground, né, cuzão Já que cê vem do boeiro, eu só queria o meu ratão Só que eu no boeiro, só que eu gosto do argumento É uma lata de lixo que não pode ser maratrito É, lá vai ver, eu faço rap, colorio preto e branco pintando a lata de gente Quando eu faço rap por aqui inteligente Jet amarelo para platinar teus dentes Preto e branco, tá linguado, eu tô nas feiras Tipo a parede braga, o bicho nas faz aqui nessa parede Tô entendendo, agora que eu desfoco É que eu vim de vice-preto pra bater no MC Que pra louco Palmas pra batalha, sua linha, palmas pra batalha Vai aí, mano Terceiro! 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 Eu tô focado na surra aqui, eu vou te dar hoje Demorou, eles são focado no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim, porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui não preciso nem da matemática, mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve, na rima não desenvolve, se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando, sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve, sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve Caralho, cê repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou te ficar em cima da batida Muda as frases, que aí tira de perdedores, seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida, eu mudo as frases, eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço, esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara que o Prado não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência E aquelas porras, vai, vem, vem, vem E mais, você pode ser o Apolo, mas não tem a cor do Cris Você toma tanta porrada que vira o Apolo Cris Enquanto eu faço rap por aqui eu te nebolo Já que veio de Lacoste, eu te roubo, você perde Apolo Tudo bem, meu mano, você tá ligado que agora eu vou chegar no ele, nunca vai ganhar de mim Meio com decora, dedbuco e de roupa, esse cara tava escrevendo letra no camarim Forro, não, mas você não dá dinheiro e não faz em pouca habilidade Eu posso não ter a cor do Cris, demais eu tenho mano, a força sem vontade Você tá se achando muito, pra mim ser só Elvis é a buceta No escrevo tudo vale a carga da minha caneta Não tem uma correntinha por aqui que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta pra arriscar nome na lista Sem vontade, você não anima o baile Você não gasta a carga da caneta e muito menos manda suas rimas no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta, você é lapiseira É caro, mas lembra fácil Aí na moral, não quebra o fácil Na moral, sou invencível E pra provar, não quebra o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu morto, na moral Meu mano que deu o refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile Deixa o pai baixo, faço parte dele Vou entender Oh, oh 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 3 Oh Oh baixo Love Eu vou descer por mínimo e também Aceitar a minha bola lá fora Acertei que o facilão subiu Eu vou falando o que dizia piece de trea Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado o que isso é tróia Mas agora o Stan's Liu Ele corre quando o baile móia Se deixou do palco, na moral, pode ficar Se achou o seu lugar, assiste quem sabe ribar O apolo se acha bom, mas é bom na improvisada Fica aí de baixo, se achou só caminhada Moro, sua maldade, não deu pra entender Aí uma hora ele exalta, uma hora ele desmerece quem grita pra você Mas eu vou ficar suave E eu vou matar ele no meu vie Eu vou ficar no meio tempo, te mato sendo um plategue MC Tudo bem mano, o Izequem Guide Hoje que eu vim pra matar um MC que é da internet Mas é N, eu vim de SP Já deu essa bota na enquete Nem vou ataca você, Mocenete Se avisa em Alice Goretti Olha só que MC fraca Tem bagulho louco, chamou de internet Porque é minha fã e depois quer ganhar com o nome dos outros Desculpa, eu prossigo pra desenvolver Eu também acho a Goretti Bem melhor do que você Da fora, meu mano Sabe quem é agora eu vou, hein? Por isso que agora na batida cê vem Agora tu pode até ser melhor que eu Agora uma perguntinha, quantas adeus é você que tem? Ah, essa aqui é a perguntinha Sério mesmo? Eu sou sua fã, realmente Essa daqui que é batida, então se a Malemis Que de John Lennon, que hoje na cara é pala perdida Quantas adeus eu tenho? Mano, eu sigo com essa moral Eu tenho dois estadual Um regional e sofista, a lista do nacional Mano, por isso que eu sigo Bagulho louco, meu mano moral Big Mac já ganhou em São Paulo Quando você vai ganhar estadual? Tudo bem Sabe que agora eu faço PRI Pode chegar lá até no estadual me espera Mas antes eu te mato aqui Essa aqui é a vida, tudo bem que eu faço assim Que se foda a aldeia já é nacional pra mim Mano, vê só que quando ela rima Na batalha ela dá fala na moral Porque pra falar sobre a aldeia ela quer desmerecer o nacional Só que isso não faz sentido dentro da situação Não desmereço o nacional e a sua organização Nossa, não é rima, sério memo Por isso que agora mano na batida você treme Então já que a gente é de SP Eu vou te espancar só pra compensar pelo parça WM Você é muito fraco por isso que eu falo pra tu O que adianta é ir pro nacional e na final só mandar tomar no cu O que adianta é ir pra mim Eu não fico no quase porque antes de eu chegar na final Eu amassei vários MCs e vi várias fases Tu tá falando merda meu mano Eu não corro perigo Primeiro tu chega no nacional Vai pra sinal, depois tu fala comigo Isso é batalha 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 da aldeia Com certeza mano eu estou com sua cara feia Bagulho é muito louco Rap que tá dentro do DNA E o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia Hoje nessa ceia Com certeza mano minha vitória já anseia Johnny desculpa te falar que nesse momento mano É sua rima fraca na sua mente que te rodeia E eu vou matar esse MCs que já tá disperso Com certeza mano ele de perdiço averso E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo Mano, semana passada você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o torreto você levou pro quarto round E hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Eu vou ficar com sua cara ligada Que eu não fui sair em ultimamente a massa Vai me mandar pro quinto dos infernos Eu me sinto em casa Você vai ver no momento eu chego no freestyle E você tá batendo de frente pro sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant Hoje o inferno é do Johnny E vou me preparar que você fica pegado Fala aqui meu mano Eu passo só freestyle muito fraco Tô que manda rima muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que chamasse você igual na passada Realmente Pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz É o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do Kant ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo Fala de cabeça meu mano na moral Você pra mim é o vacilão A batalha é da aldeia do Apolo É a primeira fase Todo chegado tem que passar do atual campeão Eu não consigo deixar a sorte de falar Porque meu mano todo se fodeu Pô 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 Tá ligado que bateu de frente Só que não se tu perdeu Pô pô Tu vindo perdeu? Na verdade mano agora cê se fodeu? Você era o atual campeão Hoje você é o passado atual Hoje nessa porra é eu Caralho Eu vou matar você Você já tá ligado Mas eu não tenho que proceder Pode dar risada Eu fico olhando com essa cara O que aconteceu? Ele teve um abc? Tá de brincadeira meu mano Cê só tá apoiando até agora Você vai aprender agora Não colocar a vitória antes da hora Esse aqui é o Apolo meu mano Vai vendo como é que é a parada Apolo deu do sol Quando a vitória te dá hora Ó o serinho de rostinha queimando Na moral nada a ver essas ideias de roca queimada Pra mim você é que é um peneirata Mas do nada cê puxou o assunto Apolo deu do sol Olha o cheirinho de rima decorada Saudade meu mano Pra mim é que cena é insano Por isso ex-puma-sinuca cê tá se encasapando E nesse momento o Apolo num passa a pano Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada Rima improvisada são dois MC escutando o beat e puxando uma rima do nada Eu só pensei o bagulho que derravel com seu nome Na moral cê sabe que eu rimo no microfone Diferente de você eu penso em várias batalhas enquanto você não pensa uma rima pro Johnny Opa! Opa!